Mas o que é que ela está fazendo que não desce? Dery, você tem que entender que pra uma mulher, olha, o dia mais importante na vida é quando se casa. Óbvio que tem que estar perfeita. E quando a alma sair por aquela porta, você vai ver que ela vai... Maravilhosa. Dery, não fica com essa cara, não. Dá um beijinho nela. Ei, 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 está indo com muita sede ao pote. Ainda não começou a cerimônia e já quer comer o bolo, ué? Ai, Roberta, olha como você é, minha filha. Vamos para o que o juiz está esperando. Chegou o momento. Não, não, gente, gente, espera aí, espera aí. Antes de vocês irem ao juiz, eu queria dizer que... que eu estou muito contente e que... e que eu também estou muito agradecida por terem me aceitado nessa família. Ai, Josi, garotinha. Garotinha. Eu já vou. E eu quero dizer que quem está agradecido sou eu. Eu era um homem só, na minha solidão. Ai, não, já vai começar com o melodrama. Roberta. Olha, eu... Põe, ele vai te fazer chorar. Roberta, Alexandra. Eu quero dizer que devo agradecer a vida porque, graças a vocês, minha vida se converteu em luz e alegria de viver. Obrigado, Mia. Ai, olha que família mais bonita. Obrigado, Roberta. Bem-vinda, Josi. Obrigada. Obrigado, meu amor. De nada. Nós somos irmãzinhas, Pepe. Eu já te disse que... Eu já te disse que você fica maravilhoso quando demonstra tanta determinação. Tanta, tanta inteligência, quando você é tão bom orador e... Estive bem mesmo, mas... Muito. Glaucia, você também deve estar com... Muita fome. Ai, nossa, uma fome de leão. É? Mas é que agora eu estou de dieta, Glaucia. Não, 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 mas é claro que não. Não, não, Glaucia, eu estou de dieta, sério. Mas o que é isso? Volta aqui. O que os alunos vão dizer, Glaucia? Que eu te amo. Eu também, mas... Mas o que os alunos vão dizer? Que eu te amo quando você é tão valente, tão decidido, tão determinado, e tão sexy... e tão, tão lindo. Verdade? Uhum. Uhum. Me gustas muito, pero eu tenho uma ideia diferente. Se me enamoras, quero que seja para sempre. Se isso vai ser uma loucura, tem que ser a que perdura por amor. Quero sentirme uma mulher e não o trofeo de uma pele que tu me sumas quando empiece a amanecer. Quero sentirme uma mulher. Estou guardando o coração para entregar o a quem o queira proteger. É o tesoro que se dá para comprar a eternidade. Se quiser tudo agora comigo, quero que seja de verdade. Tudo por comigo. E isso vai ser uma loucura. Tiene que ser la que perdura por amor Quiero sentirme una mujer Y no hay trofeo de una piel Que tu presumas cuando empieza a permanecer Quiero sentirme una mujer Estoy guardando Y es así, así es Y no hay nada a querer O que vai acontecer entre a gente? O que vai acontecer? O que vai acontecer quando quisermos... Quando quisermos o quê? Bom, quando quisermos ficar juntos Por quê? Está com muita pressa? Não, não, não é muita pressa Você já esteve com muitos caras Não quero te perder, te decepcionar Era isso? Ai, você me assustou É que eu estou assustado Porque... Tive experiências, mas na verdade Eu sou muito bobo Diego Eu tenho que dizer uma coisa, tá bem? Diz, diz, diz o que quiser Em primeiro lugar Em primeiro lugar Não temos nenhuma pressa Porque... Acho que esse é um momento mágico Que é muito importante E vai rolar na hora Que tiver que ser Eu concordo Sem pressa E, bom, por outro lado É que... Ok Eu... Eu... Eu nunca estive com ninguém O quê? Não Não, não Você decepcionou com isso? Não, não me decepcionei Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo, te amo Eu 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 te amo